Bom, hoje o jogo, percamos alguns aspectos, né? Acho que o cansaço também pegou um pouco, mas isso não é desculpa. Mas a equipe do Flamengo é muito boa, nosso time também é muito bom, mas o basquete é detalhe. E os detalhes deles foram um pouquinho melhores e eles conseguiram essa vitória. Não, e essa temporada foi muito importante pra mim, né? Primeira temporada na NBB, e tipo, foi o melhor elenco que eu podia. Sempre todo mundo me ajudando, é um time de trabalhadores. Todo dia a gente chega mais cedo pra chutar, pra treinar, todo dia dando conselho, todo mundo se ajudando. Muito boa essa temporada, não tem o que falar, mano. Cada um tá no meu coração sempre. Todos me ajudaram muito, comissão, jogador, o Dija, todo mundo do clube me ajudou muito. E é isso, mano, um time de trabalhadores, basquete é isso, vitória e derrota. Agora é descansar e trabalhar pras próximas temporadas e com o melhor. Foi um jogo difícil, né? O Flamengo foi superior o jogo inteiro, a gente teve um momento bom no terceiro quarto. Mas a equipe deles foi superior e, enfim, é uma pena que a temporada acabar assim, porque a equipe trabalhou muito durante todo o ano. E foi muito bacana poder ver essa transição dos jovens prospectos, né? E eles se firmando no basquete profissional e é bem bacana fazer parte disso. Então é uma temporada que ficou guardada, né? Por mais que não terminou do jeito que a gente queria, acredito que somou muito na minha carreira. Foi uma experiência um pouco diferente nesse ano, pra mim. Sendo um jogador mais veterano, tendo que liderar a equipe. Então acrescentou muito na minha carreira e acredito que veio só pra somar. E aqui cada 오� Benoinga vai ter ngome de. E aí E aí E aí E aí E aí E aí